Aquele que for autorizado primeiro, a gente mostra pra vocês. Particularmente, acho essa entrada super bonita, que ela entra de costas pra trave e executa um movimento sem ver a trave, né? Isso é... acredito que fica muito bonito, né? Tudo isso vai incrementando pontos. Exato. Na ginástica, a gente tem uma tabela de exercícios que começam com a letra A e vão até a letra F. E cada um deles tem uma pontuação, indo do 0,1, 0,2, 0,3 até chegar no F. Então, quando você consegue agregar esses movimentos de dificuldade, você vai elevando sua nota de dificuldade. E tem um detalhe que, dependendo da categoria, as notas dentro desse cenário de A a F tem limite, né? Não adianta você fazer alguma coisa que vale muito ponto, se na tua categoria o limite é menor, né? Então, a gente segue os regulamentos da categoria, nas séries livres, né? Da Federação Internacional de Ginástica. A grande diferença hoje é que você tem alguns elementos que são proibidos pra categoria juvenil. E eles são sinalizados no código de pontuação. Então, isso faz toda a diferença. Se você executar esse movimento, você é penalizado e ele não vale. Então, você não pode executá-lo, né? Pra você não vai trazer benefício nenhum. Então, eles já são listados no código de pontuação. O que é proibido pra categoria. Vamos acompanhando aí a trave, a reta final da apresentação. Ela se prepara pra saída. E executa... Ah, que pena! Executa um duplo mortal. É uma saída bem difícil. E exige muita coragem da atleta. Infelizmente...